Olá turma, depois de muitos pedidos, eu finalmente trago pra vocês a teoria dos reptilianos. Será que esses seres humanoides, metade homem e metade lagarto, realmente existem? E qual a história deles? Eles realmente estão disfarçados entre nós? Eles têm mesmo uma ligação com a Bíblia e com os misteriosos Illuminati? Neste vídeo documentário, vocês vão conhecer uma teoria resumida sobre os reptilianos. Então acomodem-se, deixem um like neste vídeo e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérium TV. A Bíblia e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérium TV. Episódio de hoje, os reptilianos. Quero dizer a todos que esse vídeo é apenas um documentário. E eu não estou dizendo que acredito, nem que não acredito nos reptilianos. A minha função aqui é apresentar essa história pra vocês. Cada vez mais vemos no YouTube e nas redes sociais, muitas matérias curtas sobre os reptilianos, dizendo que eles estão disfarçados entre nós, que a rainha não sei da onde, ator de Hollywood e muitos empresários poderosos e cantores são todos reptilianos e que estão disfarçados entre nós. Mas que história é essa? De onde tiraram isso? Aos poucos, vou desvendar essa história pra vocês. Os reptilianos são uma raça humanoide, semelhante a nós humanos, mas com DNA réptil. E pelo que se sabe, já estão na Terra há milhões de anos. Alguns deles apenas coexistem conosco, mas em dimensões vibracionais diferentes da nossa. E logo mais eu falo sobre isso. E alguns deles estão aqui, apenas com o intuito de nos ajudar a evoluir. Já outras facções reptilianas são seres que possuem nossos corpos, que escravizam nossas mentes e manipulam nossas sociedades secretamente, e que não querem que evoluamos e nos tornemos iguais a eles. Pra eles, somos apenas o seu gado. Os reptilianos, como o próprio nome diz, são humanoides com aspectos répteis, muito mais evoluídos que nós. Segundo o estudioso no assunto, John Rhodes, a origem desses seres é explicada por três teorias distintas, e provavelmente complementares. E vou dizer elas agora. Primeira teoria, extraterrestres. Nessa teoria, os reptilianos são seres de outro planeta, ou de sistema estelar, que há milhares de anos, vem passeando pelo universo à procura de planetas, o qual possam extrair água, minérios, escravos e até mesmo humanos, para drenar sua energia vital. Já há algum tempo, a Terra é a casa dos reptilianos. Segunda teoria, intraterrestres. Nessa teoria, os reptilianos são seres provenientes da Terra, que evoluíram naturalmente, mas que residam no centro do universo, em cidades subterrâneas, ou até mesmo bases subaquáticas. Provavelmente, são seres evoluídos dos dinossauros, ou de outros lagartos, e que se esconderam debaixo da Terra, após o grande meteoro que destruiu boa parte da vida na superfície terrestre. E dizem por aí, que essa teoria é muito mais aceitável, pois existe uma corrente de pensamento, que diz que seriam impossíveis viagens de extraterrestres pelo universo. Pois mesmo que viajando na velocidade da luz, esses alienígenas demorariam milhares de anos para fazer esse passeio de uma galáxia para outra. Terceira teoria, intradimensionais. Nessa teoria, os reptilianos são entidades que existem no nosso mesmo espaço, mas em níveis vibracionais diferentes. Dizem que pertencemos à terceira dimensão vibracional. Já os mortos e os tais reptilianos fariam parte da quarta dimensão. A terceira, a qual fazemos parte, é uma dimensão mais densa e física. Já a quarta, seria para nós algo como o mundo dos fantasmas, o mundo espiritual, ou até mesmo o mundo metafísico. Os reptilianos não querem que evoluamos para a quarta dimensão, e fazem de tudo para que fiquemos presos aqui, na dita atual prisão de nossa realidade. Dizem que um dia, os reptilianos já viveram nessa dimensão, mas foram banidos para a quarta, e ainda tem uma certa obsessão pela nossa dimensão, e ficam nos possuindo para poder experimentar novamente as sensações deste mundo. E além dessas três teorias, eu tive que lidar com versões e opiniões diferentes dessas histórias. Por exemplo, em alguns estudos, foram os reptilianos que criaram a humanidade, e em outros estudos, foram os Anunnaki, que é outra raça alienígena que nos criaram. Já outra fonte, diz que nós já existíamos, e os reptilianos apenas nos aprimoraram, entre muitas outras teorias, turma. E eu vou contar agora, uma dessas teorias que estudei. E se vocês quiserem que eu conte as outras teorias, é só vocês curtirem o vídeo, e comentarem na descrição, que querem saber mais sobre os reptilianos. E se a teoria, que contarei agora, não for aquela que você conhece, não precisa se zangar, nem xingar nos comentários. Isso é só uma teoria. E se vocês gostarem, eu trago outras pra vocês, ok? Bem, vamos ao que interessa. Os reptilianos, são uma raça milenar de répteis humanoides, originários de uma constelação muito distante, o que não é bem definido. Porém, três hipóteses são mencionadas. Constelação de Lyra, Sirius e Orion. E essa raça é muito evoluída, e teriam milhões de anos. E tal como os cientistas preveem para nós humanos, para alcançar esse patamar de existência, seus corpos teriam que se adaptar de uma forma quase que surreal. Os seus cérebros seriam enormes comparados ao nosso, e eles utilizariam todo o seu potencial, não apenas para corresponder às funções do organismo, mas também para controlar o estado vibracional de suas moléculas. Como eles alcançaram esse nível de evolução, e sua história é desconhecida por nós. Todavia, esse não é o nosso foco aqui, turma. Nós focaremos na nossa relação amigável com os reptilianos, e como ela começou. Bem, milhares de anos atrás, as constelações reptilianas estavam em declínio. O ecossistema de seu planeta natal estava entrando num ciclo de cataclismas, tornando a vida impossível. E ao ver esse quadro totalmente desfavorável, o governo reptiliano planejou uma missão tripulada para a renovação da raça, em um planeta muito distante, capaz de atender suas necessidades de sobrevivência. E esse planeta foi o planeta Terra. E quando a nave chegou aqui, a Terra não seria assim como nós conhecemos. Contudo, os reptilianos haveriam de utilizar sua tecnologia para recriar a Terra. E aqui, eles se estabeleceram. Mas nosso planeta não podia oferecer tudo o que eles precisavam, e muitas de suas tecnologias avançadas acabaram caindo por Terra com o tempo. E para manter algumas tecnologias, eram necessários compostos alguns minérios como ouro e urânio. E sem maquinário adequado, o jeito foi apelar para a velha forma, trabalho escravo. Os reptilianos eram mestres da genética, e escolheram uma raça de macacos que andavam sobre duas patas, e tinham uma estrutura corpórea semelhante a deles, e DNA extremamente compatível. Assim, começaram os experimentos genéticos para criar uma raça e exercer o trabalho nas jazidas de minérios. Os geneticistas utilizaram o DNA reptiliano misturado com a raça dos símios para alcançar a nova raça, a raça humana. E por isso, eles seriam a imagem e semelhança de seu criador. No início, os humanos eram inofensivos híbridos, inocentes, e essa realidade tímida dos humanos durou até que as necessidades reptilianas aumentaram, e uma força de trabalho maior precisou ser estabelecida. A raça humana foi adaptada novamente. Dessa vez, não seriam mais híbrido, muito menos inocente, pois os cientistas lideram o dom da inteligência, mas ainda em estado limitado, e a população humana cresceu. Ficou enorme, e quando os reptilianos perceberam, não podiam mais controlar suas criações. Aconteceu então o primeiro extermínio humano. A população humana foi reduzida a quase zero. Entretanto, não era muito do feito dos reptilianos fazerem o trabalho pesado das minas, e não demorou muito para eles apelarem para os humanos novamente. Desta vez, os humanos teriam o dom maior, a inteligência suprema. Então foi ofertado a nossa raça, a fonte da inteligência da árvore da vida, nome simbólico, que seria referência à nossa cadeia genética, que foi novamente alterada. Esse seria o nascimento do primeiro Adão. Os reptilianos continuaram a exercer sobre os humanos, até que a população teria alcançado o nível crítico novamente. E enfim, o segundo extermínio humano foi cogitado. Só tinha um problema. Nesse ponto, os humanos já eram muito inteligentes, e já tinham diversos aliados. Os reptilianos não concordavam entre si sobre o extermínio dos humanos, de forma semelhante a nós, com as demais raças de animais aqui do planeta. Alguns até se relacionavam com os humanos, dando origem a uma terceira raça, que é citada em alguns escritos antigos, como nefilins. Além desse grupo favorável aos humanos, outras raças extraterrestres habitavam o nosso planeta, na região onde é a atual Índia. Uma outra raça extraterrestre havia se estabelecido, sem falar nas demais raças, como a de Andrômeda, que tinham um afeto especial pelos humanos. E desobedecendo qualquer consenso galáctico, os reptilianos desencadearam o segundo extermínio da raça humana, o Dilúvio. O extermínio não foi completo, porque os grupos favoráveis à nossa raça haveriam ajudado alguns humanos a sobreviver. E este ato acabou gerando um conflito entre as raças que habitavam o planeta Terra, e então boa parte dos reptilianos decidiram retornar a seu planeta natal. Do mesmo modo que outras raças alienígenas que habitavam a Terra, também foram embora, criando um protocolo e monitorando a Terra de longe. O grupo remanescente de reptilianos, que permaneceram aqui, achavam que os humanos lhe deviam obediência, tais como animais de estimação. Mas eram minoria, e contornar essa situação requeria muito mais do que mero uso tecnológico. Então, um plano foi elaborado para que os humanos nunca mais se rebelassem contra seus donos. Para isso, era importante que houvesse um grupo entre nós e colocasse parte dos planos em prática. Uma sociedade composta por humanos, reptilianos e outros seres híbridos, que seriam a elite que comandaria o homem. E alguns conspiracionistas afirmam que essa elite são nada mais nada menos que os Illuminatis. Outros dizem que são sim, pessoas no poder, mas que nada tem a ver com os Illuminatis. Bem, essa é a origem dos reptilianos nesta primeira teoria. Eu acredito que assim como eu, vocês devem estar curiosos para saber se tudo que eu falei tem algum fundamento científico. De onde surgiram essas teorias? De onde surgiram a ideia dos reptilianos? Tem realmente fundamento científico ou não? No universo ufológico, existem aqueles que defendem e aqueles que não acreditam nos reptilianos. É realmente muito complicado. E eu quero voltar a falar sobre este assunto aqui no canal. No próximo vídeo, vou pesquisar a fundo a origem dos reptilianos. Se tudo que falei realmente vai ter algum foco científico ou se tudo isso não vai passar de uma farsa. Bem, mas para eu trazer esse conteúdo de volta, eu preciso da ajuda de vocês. Então eu vou pedir no mínimo 100 mil visualizações para este vídeo. Ah, assim como eu pedi para o vídeo do Lucifer e trouxe a segunda parte, e assim como também já estou produzindo a segunda parte do vídeo do Godzilla, que na verdade será o vídeo do Kong. E sim, eu trarei para o canal provavelmente na próxima semana ou na outra. Então aguardem, turma. E repetindo, se este vídeo chegar a 100 mil visualizações, eu vou pesquisar a fundo tudo sobre os reptilianos e desvendar esse mistério, ir atrás de fontes científicas, ir atrás dos historiadores e entender de uma vez por todas de onde surgiu essa história. E essa foi a primeira teoria sobre os reptilianos que eu trouxe para o canal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Ainda tenho muitas outras teorias bizarras para falar, sem contar a origem que quero trazer, como disse antes. Então compartilhem esse vídeo com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Deixem o like no vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e junte-se à turma dos mistérios. Quem quiser bater um papo comigo, é só me seguir nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Quem quiser ajudar o canal financeiramente, o link do Apoia-se está na descrição. Obrigado pelo carinho e pela atenção de todos. Tudo de bom para vocês, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!